Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, na aula de ciências, iniciaremos um novo capítulo, isso mesmo, um novo módulo, um novo conteúdo, um novo conhecimento, tudo bem? Ok? Peço para vocês abrirem a postilha lá na página 273, isso mesmo. Lá na página 273, você vai estar no capítulo 8 com o seguinte tema, os dias e as noites. Tia Mari, mas por que aquele sol ali atrás? Calma que vocês já vão saber. Bom, lá na página 273, a gente começa falando sobre a nossa casa, isso mesmo, olha lá. A casa é o abrigo do ser humano, por isso, ao construir uma casa, é preciso pensar em todos os detalhes, não é verdade? Entre eles, o melhor aproveitamento possível da iluminação natural, ou seja, a iluminação proveniente dos raios do sol. Isso mesmo, as nossas casas, os cômodos das nossas casas, precisam receber a iluminação do sol e a gente vai saber daqui a pouquinho o porquê, tá? Pensando nisso, os arquitetos e os engenheiros desenham modelos de construção chamados projetos, buscando criar todas as condições para que a casa traga conforto aos seus moradores. Então, construir uma casa não é tão simples assim, além de gastar dinheiro para se construir uma casa, eu tenho que pensar em todos os detalhes, inclusive na iluminação do sol, dos raios solares. Como é que é importante que o sol, durante um dia, entre, os raios solares, entre no cômodo da casa ou nos cômodos da casa? A gente vai saber porquê, tem um motivo isso, tudo bem? Bom, vamos virar a nossa página para que possamos descobrir a resposta da pergunta que a Tia Mara acabou de fazer. Por que é importante aquele solzinho, aqueles raios solares, aquela iluminação do sol, entrar no seu quarto, na sala, não é mesmo? Na cozinha, tem alguma explicação para isso e é o que nós vamos descobrir. Olha lá na página 274, vai falar um pouquinho da gente, para a gente, sobre a iluminação do sol. Olha lá, ao projetar uma casa, os arquitetos analisam o local onde será a construção. Então, nós vamos construir a casa nesse canhão. Para tentar garantir que os raios solares entrem em todos os cômodos ou no maior número possível dos cômodos dessa casa. Então, o arquiteto, o engenheiro, ele também tem que pensar nisso. Casas que aproveitam bem a luz do sol são mais aquecidas, iluminadas e melhor para a saúde de seus habitantes. Então, aquela casa que recebe bastante raios solares é aquela casa mais quentinha. Aquela casa que não recebe tanto a luz do sol é aquela casa mais gelada. Mas, às vezes, quando a gente tem, fala, nossa, sua casa é tão gelada. Por que a casa é tão gelada? Porque não tem tanta iluminação do sol. Cômodos úmidos e escuros podem favorecer o desenvolvimento de ácaros, isso mesmo, que provocam alergia e outros problemas de saúde. Então, os ácaros, ó, tá explicando aqui, são seres microscópicos que vivem em ambientes úmidos, empoeirados e abrigados dos raios solares. Então, o ácaro, ele gosta de ambiente úmido, ok? Você já reparou que durante o dia não é necessário acender muitas lâmpadas em casa bem iluminada? Ou seja, aquela casa, né, que consegue ter essa iluminação no sol, ela não precisa ficar com as luzes acesas durante o dia, ou na maior parte do dia. Isso acontece por quê? Porque o sol fornece intensa iluminação e contribui que a família economize mais energia elétrica. Ou seja, na hora de pagar a continha de energia, ela é bem baratinha. É por causa disso que, à noite, o consumo de energia elétrica é maior, pois não podemos contar com a iluminação natural, ou seja, com a iluminação do sol. Deu, então, para entender, pessoal, por que é importante, né, a iluminação dos raios solares dentro das nossas casas? Primeiro que as nossas casas ficam mais iluminadas, depois mais aquecidas, e combate aí, né, esses ácaros, que são esses bichinhos que gostam de ficar em lugares escuros, em lugares úmidos. Então, olha aí o exemplo aí, ó, tem um desenhinho de um quarto que está exposto à iluminação natural vindo da janela. Então, a hora que você percebeu, às vezes a mamãe, né, ou alguém vai lá dentro da casa, a mamãe gosta de abrir para quê? Para entrar, ventilação, para deixar mais arejado o lugar e aproveitar essa iluminação dos raios solares. Não é verdade? Quando nós vamos, por exemplo, colocar um travesseiro no sol, uma almofada no sol, um lençol, não é mesmo? Porque a iluminação do sol, ela deixa aquecida e combate esses tipos de bactérias, ácaros e assim por diante, tá? Então, importantíssimo sim, né, que o sol entre aí os raios solares dentro da nossa casa. E além de deixar ela mais quentinha, mais aquecida. E aí embaixo, né, nós temos a iluminação de uma cidade, isso mesmo. Como a noite não tem sol, aí nós precisamos do quê? Da energia elétrica e a gente precisa das luzes, não é? Então, olha lá, se a iluminação do sol, que não tem a noite, né, não temos a iluminação do sol, as pessoas utilizam a iluminação artificial, que são quem? As lâmpadas durante a noite. Tudo bem, pessoal? Então, essa foi a nossa aula de ciências. Espero que vocês tenham entendido a importância, né, de deixar entrar aí um solzinho, aí no seu quarto, aí na sala, em algum cômodo da sua casa, porque você vai estar economizando energia, você vai estar combatendo, né, esses ácaros, esses ácaros e deixando a sua casa mais aquecida. Bom, como tarefa de casa, a Tia Mari vai deixar três perguntinhas para vocês responderem aí no caderno de ciências, ok? Então, a Tia Mari vai editar e como você está assistindo esse vídeo, você vai pausando para você pegar as perguntinhas, tudo bem? Então, agora você vai pegar o seu caderno de ciências, com base no que nós conversamos e vai responder as perguntinhas. Então, perguntinha número um. Qual a importância da luz solar entrarem nos cômodos de nossas casas? Tudo bem? Qual a importância da luz solar entrarem nos cômodos de nossas casas? Perguntinha 2. Em uma casa bem iluminada, vírgula, durante o dia, não é necessário acender muitas lâmpadas, vírgula. Por que isso ocorre? Por quê? Tudo que nós falamos aqui. E a última perguntinha de número 3. Qual o tipo de iluminação que utilizamos sem ser a iluminação do sol? Ou seja, então, se eu não tenho a iluminação do sol, qual o tipo de iluminação eu vou usar aí para ficar claro. A Tia Mari já acabou e acabei de falar e quase dei a resposta para vocês. Tudo bem, pessoal? Então, espero que vocês respondam essas perguntinhas. Se ficou alguma dúvida, volta para assistir. Que tudo que a Tia Mari falou está de acordo com essas perguntinhas. Ok? Um forte abraço. E prestem atenção aí, quando bater um solzinho aí no seu quarto, abre um pouco a janela para deixar essa luz, ainda mais agora no frio, que a gente pode te pôr o pezinho no sol para dar aquela esquentadinha. Então, abre aí os pontos, janelas e deixa a luz do sol entrar. Um beijo e até a próxima!